Como é que o senhor vê esse trabalho dos seus reis, muito grande no final do ano passado, para abastecer a cidade a partir de poços artesianos? E hoje, com uma regularização proporcionada pela captação do Rio Jaguari, tornaram-se esnúteis esses investimentos que foram feitos. Como é que o senhor vê isso hoje? Então, o poder público precisa estar preparado. Aliás, na reunião que houve em São Paulo, com todos os prefeitos da região metropolitana, e também em São José dos Campos, como na região metropolitana, perto do turno de São José, e nós estamos nos dois lados, tanto em São Paulo como na região de São José, no Vale do Paraíba, a preocupação nossa é não ser pego de surpresa com a falta de água. Então, todo investimento que é feito ou foi feito na questão da água, ele é bem-vindo. Infelizmente, um dos três poços artesianos que nós pedimos para a água e florar, um apenas deu água suficiente, que a gente esperava, mais de 15 mil metros cúbicos, 15 mil metros por segundo, aquele lá do Pouso Alegre, da Vila São Pedro, foi a maior quantidade de água. Infelizmente, o da Avenida Brasil e o da Vila Guilherme, a quantidade de água é muito pequena, a vazão é muito pequena. Agora, é pequena, mas uma emergência vai ser o que nós vamos poder utilizar. Então, foi feito para fazer a análise da água, de uma água potável, um dos dois, agora ele vai ficar como uma espécie de reserva. Tem dado, foi colocado lá, um grande reservatório, que é justamente para essas emergências. Então, ele pode ser enchendo aos poucos e a gente mantém uma emergência maior, mas a gente tem condições de ter pelo menos um pouco de água lá. O da Avenida Brasil, a gente está fazendo a ligação dele na rede. Não tivemos mais problema de falta de água lá da Avenida Brasil, mas a gente entende que ele vai ser um reforço para as pessoas que moram no final da Avenida Brasil. Então, também não vai ser desperdiçado. E, na pior das hipóteses, fazer um reservatório lá de água potável também, para o final. Porque, quem sabe, em um problema sério de falta de água muito grande, nós poderíamos ter também um reservatório de água potável. Conseguimos resolver a situação nos Jardim das Arcássias, fazendo uma população paralela pela instância Kennedy. Aliás, ontem eu recebi um torpede muito simpático de um morador do Jardim das Arcássias, agradecendo, porque nunca mais faltou água na primeira da casa dele, depois que foi feita a população. O que a gente está cuidando com todo o carrinho, essa semana, nós fomos lá, reforçamos, é o rocamento. Nós temos muito medo que o rocamento possa se romper, porque é provisório. E essa que ele deu essa semana, praticamente, com a tromba d'água, não é muita quantidade de água, o nosso medo é romper o enrocamento. Então, até que a gente consiga uma barragem definitiva, a gente tem que cuidar muito bem. Então, essa semana, nós reforçamos o enrocamento, e é o enrocamento que está justamente fazendo com que não falte água aqui no nosso município. Eu acredito que nós vamos conseguir passar o ano, mesmo na época de seca, e eu acredito que nós não vamos ter problema de falta de água por causa do enrocamento do Rio de Janeiro. E o senhor pretende que ele seja a única fonte de abastecimento, ou o senhor acha que o Araraquara vai continuar sendo uma outra fonte? Nós estamos preparando o senhor Araraquara para tomar aquele aguente a seca. Se ele aguentar, ótimo. Acho que na situação que nós estamos, em São Paulo está, aliás, bem pior que nós, em São Paulo, então, de onde nós conseguirmos água, vai ser bem-vinda. Então, se o Araraquara conseguir continuar com a água, ótimo, vai ser importante que a gente vai ter a água para a Eta 1. Se secar o Araraquara, nós já estamos providenciando para fazer essa ligação da Eta 2 para a Eta 1 de forma definitiva. Então, que a gente possa ter essa ligação que hoje é provisória, a gente vê que funciona, e a nossa vontade nós vamos fazer de forma definitiva. Então, a gente vai ter condição de pegar a água do Aguari e continuar jogando aqui para a Eta 1 e para a Eta 2. E também já estamos olhando dentro do município, onde existe mais água. Com uma emergência maior, nós teríamos opções de buscar água em outros pontos também. Então, a gente vai ter que ir para a Eta 1 e 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 para a Eta 2. E aí